Fala gente, beleza? Eu vou mostrar aqui como é que está o andamento do adestramento da Ruby Os comandos que ela aprendeu, que eu ainda estou aperfeiçoando nela O comando vem, que é o mesmo comando aqui O comando pula, o comando caixa e o comando fica Esses são os comandos que eu estou trabalhando com ela, tá? Tudo em grego antigo, eu uso todos os comandos em grego antigo Agora eu faço como? Você sabe, eu vou dando a primeira refeição E essa é a segunda refeição com dois pés de galinha Aqui tem pescoço de frango Aqui tem pescoço de frango, tem sangue, tá? Tem, se eu não me engano, tem língua Também tem carne de porco, também deve ter alguma coisa de carne bovina aqui Então, tem vísceros também Como hoje é um dia atípico, que eu vou ter que sair E não vou poder alimentar à noite, que eu vou voltar tarde Eu vou dar as duas Tem problema? O ideal não é fazer isso aqui sempre Mas de vez em quando não vai dar problema Eu geralmente faço isso aqui a cada 15 dias Ou nem isso, tá? Vamos ver lá como é que ela está Após esses vários dias aí de treinamento Menor Então pessoal, ela já está no target E agora eu vou dar alguns comandos que eu estou ensinando para ela Veja bem, agora eu vou fazer um circuito com ela É um circuito aleatório, não tem uma regra E você vai ver como ela está obedecendo os comandos E rala mais Menor Onde é? Onde é? Menor É isso? Menor É isso? É isso? Como é que ela está? Vamos lá Onde é? E rala mais Onde é? Onde é? É isso? É isso? Menor É isso? É isso? Tudo é? Menor 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 Vamos afastar bem mais Agora Boa garotinha Boa garotinha Boa garotinha Boa garotinha De novo Boa garotinha E o banheiro Não, não, mãe. É nó. É nó. É isso? É isso? É isso? Isso aqui não tem um circuito definido, para ela decorar. Ah, já sei o que tem que fazer agora, não é? Eu posso mandar coisas diferentes. Quer ver? Fude. Muito perto da caixa. É nó. É isso? Eu não gosto que ela fique com os pés ali, pronta para sair. Eu gosto que ela entre e relaxe. Então, ela permite que eu coloque a mão nela e ela vai lá para dentro. Se ela errar, eu coloco de novo. Ó, ela achou. É nó. É nó. Lembrando que todos os comandos são em grego, tá? 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 Então, eu vou fazer agora. É nó. Não, não. Tá? É nó. É nó. É nó. É nó. É nó. Mais de um minuto Aí ela pode se servir à vontade Boa garota Que garota boa hein Não vai se rasgar hein Tá muito gulazinho Vamos lá Então não te passa? Cachorro errar é normal Eu já tenho alguns dias que eu estou ensinando esses comandos para ela Mas o comando de fica eu estou ensinando apenas no máximo 5 dias 4 ou 5 dias que eu comecei a ensinar o comando fica Mas para 5 dias ela já está muito bem Vamos lá É isso Ah boa garota Posso muito carinho nela e começa a se urinar É isso É isso É isso Agora é a parte que ela mais gosta Eu estou ensinando ela a ter controle na hora que eu coloco o prato para ela Antes ela atropelava Ela já está melhorando Não está perfeito ainda mas já está melhorando Antes ela atropelava eu não queria nem saber ettinho E a parte Garota Está aprendendo